Ae Paladina! Olha que eu compo na bolanha! Olha que eu compro a bolanha! Olha que eu compro a Paladina! Vem o corpo! Eu tenho que fazer o peso da perna aí para o lado! Ai, ele tá subindo a paladina! Olha lá! Embola que vai! E aí, a paladina vai sair daqui, vai lá para Augusta! Ai, eu vou filmar!